Fala Bateras, meu nome é Armando Viana. Nesse vídeo eu preciso esclarecer algumas dúvidas, pois alguns Bateras estão achando que o canal vai parar, que o canal não vai existir mais, que eu vou excluir os vídeos. Nada disso, Batera. Isso não vai acontecer. Fique tranquilo. No meu último vídeo eu coloquei um título. Fim do canal Drumave? Interrogação. Muitos Bateras não assistiram o vídeo todo e entenderam que o canal Drumave não vai mais existir, ou seja, que ele iria acabar. Mas isso não vai acontecer, Bateras. O que vai acontecer daqui pra frente é que nós vamos mudar um pouco a forma de postagens dos vídeos do canal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Por favor, assista ao vídeo completo para que você entenda o que está acontecendo. Daqui pra frente nós vamos fazer apenas uma postagem de videoaula por mês. E essa videoaula será uma videoaula mais longa, entre 10 a 15 minutos. E até mais tempo, dependendo aí do assunto que vamos tratar. Então vamos postar apenas uma videoaula por mês, mais longa, e também drum cover. Os drum covers não irão acabar. Eu até peço que você escreva aqui nos comentários os drum covers que você quer ver aqui no canal Drumave. Me dê sugestões aqui de drum cover para que eu possa produzir novos vídeos. Por favor, escreva aqui nos comentários. Então teremos uma videoaula por mês e eu vou estipular essa postagem toda terceira terça-feira do mês. Então toda terceira semana do mês vai ter videoaula aqui no canal Drumave. E lá no canal Drumave Express vamos continuar com vídeos semanais. No Drumave Express a proposta é diferente. Lá eu posto vídeos de até um minuto, executando um exercício lento e um exercício rápido. Por que isso, Bateras? Por que essa mudança? Pois infelizmente aqui no canal principal nós não temos uma retenção de público tão grande. Então eu tive que fazer esse novo canal Drumave Express com vídeos mais rápidos para que eu possa conseguir alcançar o público do canal, que são aulas de bateria. Com o Drumave Express a retenção de público é bem alta. E com isso todos os inscritos recebem o vídeo na aba inscrições. Então eu peço que você também se inscreva lá no Drumave Express, pois lá vamos ter vídeos semanais. O link também vai estar aqui na descrição. Então, Batera, fique tranquilo. O canal Drumave não vai acabar. Eu não vou excluir os vídeos. Os vídeos permanecem aqui no canal. E as partituras você sempre encontra em drumave.com. E uma coisa muito importante que eu quero pedir para vocês, Bateras. Comentem em todos os vídeos. Sempre deixe lá um comentário. Nem que seja um like, ou gostei do vídeo, ou eu não gostei do vídeo. Não importa. Sempre deixe um comentário e sempre deixe ou um like, ou um dislike. Não importa. Porque você fazendo essa interação com o vídeo, o vídeo ganha mais relevância e o YouTube divulga mais aquele vídeo. Então sempre comente no vídeo e sempre deixe o like ou dislike. Só o fato de você comentar e dar o like ou dislike já vai estar me ajudando demais. E isso eu peço que, por favor, que você faça. Você estará me ajudando. Muito obrigado. Semana que vem já teremos vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por você ter assistido. Um abraço. E aguardo você no próximo vídeo.